Olá, espectadores do canal Pensarte Artesanato! Espero que curtam o vídeo de hoje. E não esqueça, se você gostar do vídeo, deixe o seu like, se inscreva em nosso canal, caso ainda não seja inscrito, ative o sininho das notificações, compartilhe e, se quiser, você também pode deixar os seus comentários e sugestões aí embaixo. Agora, vem comigo! E para esse projeto, você vai precisar de 4 folhas de papel quadrado, eu estou fazendo tamanho 7,5 x 7,5 cm, e cola. A base, ela é optativa, e quem tiver interesse em adquirir, estará disponível na plataforma da Hotmart. E o primeiro passo, nós vamos dobrar o meio do papel, tanto na horizontal, quanto na vertical, dobrando e desdobrando. Agora, você vai pegar a lateral inferior e trazer para o meio do papel. Vire o papel e traga as duas laterais, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo, dobrando para frente e alinhando com o centro do papel. Agora, vire o papel e nós vamos trazer as duas laterais para o centro do papel, dobrando para frente. Vamos, agora, pegar essa parte superior, dobrar para frente, alinhando com a ponta do papel. E, ao mesmo tempo, nós vamos pegar essas duas abas laterais e achatar. Primeiro, a gente alinha a ponta com a ponta, e depois, abre essa lateral e a outra lateral, e achata. Não esqueça de alinhar a dobra com a parte de trás do papel. Agora, nós vamos pegar essa parte, dobrar para frente, alinhando com essa outra parte do papel. Nós vamos fazer isso tanto de um lado, quanto do outro lado. Vamos, agora, trazer essa ponta e dobrar para frente, alinhando com essa parte central. Vou fazer isso tanto de um lado, quanto do outro. Vamos dobrar mais três como estes, totalizando quatro, e agora, vamos colar. Bom, eu vou montar o meu trevo nessa base que eu criei. Quem tiver interesse em adquirir esta base, eu deixarei aqui nas descrições do vídeo, o link da Hotmart, para adquirir essa base em três tamanhos diferentes. Agora que eu já colei o trevo na frente, eu vou trazer a base que eu já montei, a base da parte de trás, e vou colar para finalizar meu móbile. Bom, está pronto. Atrás, eu coloquei um pouco sobre a simbologia do trevo. E temos uma bela peça para início de ano. Espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo vídeo. E um excelente 2024 para todos nós. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho